Olá galera, hoje eu vou falar pessoal sobre o vídeo And Stuff que vai sair amanhã Aliás, a live vai ser amanhã de 11 horas galera, vai ser 11 horas da manhã E eu vou falar sobre algumas coisas aqui hoje mano, sobre o personagem que a gente acredita que vai chegar E o que tanto vai acontecer nessa live né Primeiramente vamos para a duração, a duração tem aí de 9 minutos né Onde eles vão falar sobre eventos, eventos novos e também novos personagens E galera, estou ansioso, estou muito, muito mesmo esperando pelo Bardock LF E eu só passei aqui mano, para avisar para vocês Amanhã, acredito eu que não vai ter como eu postar alguma coisa sobre os personagens Porque no momento eu vou estar trabalhando Então não vai ter como eu fazer um react ou algo do tipo né, um react aí Então só vou ver mano, de noite Que vai ser a hora que eu vou estar em casa Então, só vou ver de noite mano Então não vai ter reação nem nada do tipo Então galera, espero muito que amanhã chegue o Bardock LF mano É, o cara deve ser muito brabo mano Então, só passei aqui para informar para vocês mesmo Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês estão ansiosos para amanhã E o que vocês acham que os personagens vai chegar Então era só isso mesmo galera, queria passar essa informação para vocês, para vocês ficarem por dentro de todos É, tem canais que faz live né, direto Como por exemplo, o canal do Leo, do Oficina dos Animes É, então eu não faço live, eu nunca faço live sobre isso Então, vão lá no canal dele lá mano E assiste por lá Vocês ficam por dentro de tudo E é isso galera No próximo vídeo a gente se encontra em Forte abraço para todos vocês E até lá